Sabrina, você se expôs muito durante toda a sua carreira. Você posou nua por algumas vezes, você sempre desfilou de lingerie, de biquíni, você sempre trabalhou com o teu corpo. A vaidade sempre foi muito grande com você. E devido a isso, alguns homens, alguns rapazes, enfim, as pessoas, até mulheres mesmo, já deram muito em cima de você. Você acha que toda essa tua trajetória e se expor tanto com o corpo, porque cada um faz com o que quiser com o corpo, a gente sabe disso. Também te deixou um pouco arredir em questão de relacionamentos? Com certeza, com certeza. Não da minha parte, porque eu sempre fiz, trabalhei com a cabeça muito tranquila, sabendo e tendo certeza daquilo que eu estava fazendo, e não me arrependo de nenhum trabalho que fiz, bem pelo contrário. Agora, que isso não encaixa muito bem na cabeça dos homens, isso não encaixa. Eles têm muita insegurança, é bem complicado. É bem complicado. Você chegou a se prostituir? Não, mas quase. Quase? Quase. Quase por quê? Cheguei a pensar. Coçou. Você chegou a pensar? Cheguei a pensar. Em quê? Em se prostituir mesmo? De verdade? Na rua, na internet? Na internet. Mas por que você chegou a pensar nisso? Ah, eu acho que porque todas fazem, porque precisa de dinheiro, e aí bate um desespero, e daí você pensa, não, mas vai ser rápido, mas a quantia é alta, fica uma guerra psicológica ali. Porque te faltou alguma coisa? Ah, eu tava devendo muito, tava a ponto de perder meu apartamento, um período muito difícil, pouco trabalho, muita dívida, e aí foi uma coisa que eu realmente pensei. E naquele momento foi um pensar rápido, ou pensou por alguns dias, ou recebeu propostas e ficou atentada? Propostas eu recebo até hoje. De quanto, assim, te ofereceram no máximo? No máximo? Nossa, o máximo foi um apartamento que na época, sei lá, custava uns 500 mil, era em torno de uma construtora, e... Te ofereceu? Ofereceu. E aí você? Não, disse não. Nessa época eu já disse um não, assim, bem rápido, nem pensei, porque eu tava numa fase muito boa. Eu nunca fui gananciosa. Certo. Eu sempre disse, não, tô ganhando bem, não preciso, eu não quero ser milionária, não quero ser rica, eu só quero poder pagar minhas contas, viver com o mínimo de um conforto, sabe, viver tranquila. Mas na época, não, não, nem pensar. E aí, por incrível que pareça, o que me fez pensar já era uma proposta bem menor, tipo, comparada a essa. Mas era uma proposta alta. Quanto? 80. 80 mil reais. E você tava devendo quanto? Ah, eu tava devendo... Era a mais que isso, mas, tipo, já dava um sujeito. Mas já ajudaria a pagar. Ajudaria. E você não foi mesmo? Não. Não foi? Não. Mas essa pessoa era conhecida ou era algum empresário? Era um empresário. Era um empresário. Sabrina, é muito complicado, né? Você vive num meio onde o dinheiro é fácil, né? No meio artístico, os empresários vão chegando, né? Enfim, e vão te oferecendo valores. E qual é o segredo pra se segurar? Pra não ir se prostituir? Eu acho que, pelo menos no meu caso, é uma coisa que eu nunca misturei uma coisa com a outra. E talvez até o fato dos abusos interferem nisso. Entendi. De eu não querer ter uma relação com alguém que eu não tenha um sentimento. Entendi. Mas você chegou a se arrepender de não ter ido? Porque você pagaria as tuas contas? Não. Não se arrepende até hoje? Não me arrependo porque, nessa época, então, eu não tinha conhecimento de religião, de como as coisas funcionam. E aí, hoje em dia, é muito mais fácil lidar com isso. Porque eu percebi que o dinheiro, realmente, ele vem pra confundir. Não é tudo na vida. A paz de espírito vale muito mais. E que Deus te honra.